Olá, em outro vídeo, eu comentei sobre as máscaras que a gente utiliza, sobre os papéis que a gente desempenha em diversas ocasiões. E quase no final eu coloquei uma questão que seria se eu consigo ser verdadeiro, se eu consigo dispensar as máscaras, essas pessoas que eu vou incorporando. Então essa questão ficou no final e se tornaria o vídeo muito longo, eu optei por fazer outro. Eu vejo essa questão muito complexa, muito difícil, na verdade, por vários aspectos. Entram expectativas, entra respeito, entra em jogo a questão de objetivos, entra bastante a questão de energia, a questão de estar desperto, de ter consciência, o que você está fazendo. Mas eu creio também que é um caminho sem volta que nós temos na nossa evolução. Apesar de muitas pessoas, no planeta todo, se perderem nos papéis, se perderem nas máscaras, fugirem, muitos fogem para as máscaras, para não ter que se olhar, não olhar para dentro, não olhar para si mesmo, não precisarem se auto-observarem, não precisarem crescer. Então a gente foge para essas coisas, porque elas já estão prontas e já são mais fáceis. É uma opção que a consciência tem, é uma experiência que a consciência tem, não é algo ruim. Tem suas vantagens e desvantagens, como quase tudo, ou como tudo. Então, a gente vai crescendo e a gente vai se tornando verdadeiro. Mas, uma questão básica que a gente tem nesse processo todo, é o seguinte. Como é que eu vou ser verdadeiro, fiel, autêntico, original, num meio em que as pessoas não sabem lidar com isso? Acho que esse talvez seja o ponto principal da questão. As pessoas não sabem lidar com isso. É quase a mesma coisa que a gente pegar um celular, um smartphone de último tipo, e entregar para um índio. A realidade dele não incorpora o smartphone, os usos, as vantagens e as utilidades. Ele até pode aprender a usar, a mexer, a manusear, mas a realidade dele não incorpora isso. É como aquela cena clássica de uma pessoa que sai da cidade, vai para o interior e começa a conversar lá com o nativo. O nativo está acostumado com o sol, com a lua, com a água, com a chuva que vem, que não vem. A realidade dele não incorpora trânsito, e buzinas, e internet, e TV a cabo. São mundos diferentes. Então, eu vejo que, por mais que a gente esteja desperto, que a gente seja uma pessoa consciente, a gente ainda precisa recorrer a determinadas máscaras, a determinados papéis, porque em determinadas situações, elas são fundamentais. Elas funcionam como uma interface, que permite uma comunicação. E as pessoas com as quais a gente vai interagir, a maioria das pessoas, não está preparada para interagir com uma pessoa verdadeira. Elas ficam perdidas, elas ficam sem chão, elas ficam sem saber o que fazer, isso perturba muito. Então, aí entra bastante a questão do respeito, para cometer. Não adianta eu chocar o outro, deixar ele sem saber o que fazer, certo? Há nesse processo meu de querer ser autêntico, de querer ser original sempre, com uma certa prepotência, em querer que todos me aceitem daquela forma, que todos me vejam como eu me vejo, e que todos reajam como eu estou reagindo. Ou seja, eu estou tentando imputar a minha realidade para o outro. Então, essa questão do respeito entra bastante. Só que, uma pessoa que está consciente, e ela recorre a uma máscara para, em uma determinada situação, desempenhar uma função que precisa, desempenhar aquele papel que ela precisa, ela está usando uma técnica, ela está usando uma ferramenta disponível para a consciência, para o ego, para a mente. Ela não está sendo usada pela ferramenta, o que é diferente. E, por ela estar atenta, por ela estar consciente, ela consegue perceber qual o nível da máscara que ela precisa usar. Eu posso usar uma máscara apenas para iniciar um relacionamento, iniciar uma conversa, iniciar uma relação profissional, alguma coisa assim. E, à medida que isso vai avançando, que eu vou percebendo que o outro tem uma receptividade, eu vou abandonando a máscara e vou me mostrando um pouco mais real, um pouco mais verdadeiro. Então, a consciência vai se adaptando a essas necessidades. À medida que eu me mostro um pouco e que eu percebo que isso vai chocar o outro, que vai deixar o outro envergonhado, chateado, alguma coisa assim, eu retorno ao papel e continuo desempenhando. Esse processo todo envolve também um aspecto básico, energia. Se eu não tiver energia, eu não consigo me perceber. Se eu não tiver energia, eu não consigo me modificar. Se eu não tiver energia, eu não consigo me adaptar. Certo? Então, envolve esse gasto. Muitas pessoas fazem isso de forma inconsciente e gastam muita energia, o que acaba, em determinado momento, debilitando o corpo físico, é gerando uma doença, é inevitável. Uma vida de boa qualidade, com um corpo de boa qualidade, que duraria 60 anos, às vezes duraria 40, 30, 50, depende de cada um. Por quê? Exatamente porque essa tentativa de ser verdadeiro exige muito mais energia do que cumprir ou usar aquela máscara de forma inconsciente, que a mente simplesmente encaixa naquele papel e segue ele o tempo todo. Não há gasto de energia em auto-observação, não há gasto de energia em observar os resultados, e simplesmente vai executando o processo. Qualquer coisa que aconteça como consequência, é consequência do papel. Então, a mente está tranquila com relação a isso. Quando se tem consciência e a gente executa o papel e se percebe, as consequências de usar o papel estão presentes, estão sendo avaliadas momento a momento. E isso exige energia. E sobre energia tem um monte de vídeo lá, falando principalmente do rei, quem se interessar, quem buscar, quiser só dar uma pesquisada na playlist do rei, que vai ter bastante coisa. Ok? Então, essa questão de ser verdadeiro, ela é realmente bem delicada, ela traz diversos aspectos que a gente precisa considerar, que a gente precisa ponderar. É uma situação inevitável, porque à medida que a gente vai se conhecendo, que a gente vai se observando, isso vai aflorar, em algum momento isso vai aparecer. E, para alguns de nós que não tem essa busca, que não tem esse anseio, a gente vai continuar usando as máscaras, desempreendendo os papéis padronizados, prontos, a vida inteira, e vai estar tranquilo com isso. Nenhuma das opções é ruim, ou melhor que a outra. Estar desperto, estar consciente, e controlar as máscaras, ou estar dormindo inconsciente, e se controla com as máscaras. Duas situações divergentes. Opções da consciência. A consciência escolhe qual dessas duas opções ela quer, qual das duas vai oferecer experiência para ela. Então, nenhuma é melhor que a outra, nenhuma é mais preferível do que a outra. O que acontece é, cada um deve se observar, e quando está se observando, já está fazendo a escolha por um dos lados. Está fazendo a escolha pela consciência. Se a pessoa nem se observar consegue, também já está escolhendo o caminho dessa inconsciência, desses papéis, dessas pessoas todas que a gente vai usar. Então, o primeiro indicativo de o que a nossa consciência quer é essa capacidade que alguns de nós já têm, de auto-observar, de auto-conhecer-se, e naturalmente a escolha está feita. Ok, pessoal? Obrigado, então. Obrigado. 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 Obrigado.